Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Axion e estou aqui de volta no The Hive para jogar mais um pouco desse Murder que no último vídeo eu já consegui ver o gameplay de assassino, como que é e hoje eu acho que eu vou jogar só de inocente porque minha chance de ser as duas coisas está relativamente baixa mas não tem problema porque é divertido mesmo assim deixa eu ver se eu consigo pegar um ourinho aqui em cima, não tem que ver o som do jogo, calma lá coletamos uma moeda, perdi outra deixa eu ver, aquele cara de verde ali deu seu assassino, sei lá enfim, deixa eu abrir minhas opções aqui e vamos colocar só no 1 porque o audio desse jogo é estourado pra caramba muito bem duas moedas será que formou uma lápide aqui? não achei que aquele cara de verde tinha matado o outro dentro daquela cela lá, mas pelo visto não aconteceu nada 3 tem uma galera aqui embaixo, acho melhor eu subir não sei se alguém já morreu mas se falecer alguém a partir de agora eu vou saber acabei de ouvir o barulho ouvi de novo tive a impressão de que foi pra lá ó, faleceu um aqui, ah não o cara tava me seguindo também, por que que eu não vi? vamos pra próxima bom, então aparentemente o barulho dá uma dica de pra que lado foi, né? eu não fazia ideia disso até agora mas nessa última partida deu pra confirmar isso daí, então vamos ficar mais atento vamos ver é, achei que tinha spawnado a moeda aqui, agora spawnou muito bem vamos entrar na famosíssima e ver o que que a gente encontra aqui em cima meu Deus, tá cheio de gente deixa eu vazar dali, eu conto antes porque um lugar tão cheio assim é bom pro assassino, né? what skin? o cara tá perguntando ali, eu acho que ninguém sabe, viu? quando a galera descobre, a galera fala ENC, o que seria ENC? 4 a galera do Discord tá mandando mensagenzinhas ali e se tinha alguma moeda aqui, o outro cara já pegou, né? vamos spawnar agora essa daqui muito bom temos 5, vou catar um efeito aqui Speed, Speed é bom demais vamos lá mais moeda mais moeda vamos ver, spawnou outro aqui 4 e eu ouvi morte acho que foi lá em cima 5 conseguiu o arco catei mais um pouco de Speed, isso é muito bom e agora vamos ver se a gente consegue identificar o elemento calma lá pior é que eu não consigo ter ideia vou ficar segurando o arco porque assim essa galera sabe que não sou eu meu efeito já vai passar e muito bem tem uma galera aqui acho bom que ninguém sei nossa alguém matou um inocente aqui que vacilo vamos lá 2, 3, 4 pegar mais um aqui muito bem e ninguém está identificando o assassino ainda opa eliminei que descanso em paz olha só agora que eu fui reparar que aparece isso lá no chat foi o herói do jogo muito bem eliminação de assassino sem experiência 15 moedas ganhas e os cumprimentos da galera nem era eu o detetive mas é isso aí se a gente tem um tiro a gente usa ele olha só o arqueiro me mandou solicitação de amizade muito bem aceitei se você quiser me adicionar aqui no servidor também fique mais do que a vontade estou adicionando todo mundo para a gente poder jogar junto aqui e tal interagir mais fazer amizade por falar nisso entre no discord do canal e a galera está cantando a musiquinha do daquele bagulho aqui no chat aquele bagulho esqueci o nome do negócio também é uma modinha que meio que já passou pera eu vou lembrar o nome daquilo vamos lá 5 moedas mas só deu 1kg na parson ah aquela caramba o lugar para onde essas lápides teleportam fica mudando de uma partida para outra eu não tinha reparado nisso ainda loucura mas vamos lá 7 8 9 com essa aqui da cela e 10 com aquela outra dali já vou conseguir o arco muito bem o assassino mata gente aqui embaixo então eu vou subir vamos lá spawno moeda aqui atrás vou pegar porque é importante mataram gente não foi por aqui vou andar com o arco na mão porque agora já já estamos em uma situação em que opa achei o indivíduo e aí man ah não ele pulou e o tiro passou por baixo que mentira bora para mais uma muito bem estamos iniciando aqui uma nova partida de murder com o humano arqueiro aqui acabei de criar uma party convidei ele ele aceitou e lá vamos nós nunca gravei murder com inscrito aqui aliás ele não é só inscrito ele tem canal também vou até botar aí na descrição desse vídeo já que ele está participando pra vocês irem lá conferir ele está gravando o mine também muito bem sou inocente e o servidor está dizendo que a gente pode entrar no discord deles eu só entrei no discord do lifebolt pra pegar a tagzinha deles pra ser um player diferenciado e tal mas eu não converso com a galera não até porque é todo mundo gringo tá esse cara aqui é o xerife vamos ver o efeito aqui catamos speed muito bem tem mais uma moeda aqui e o arqueiro passando ali spawnou outra moeda aqui atrás o arqueiro pegou vamos ver tem moeda aqui tem outra lá na frente já vai ser a quinta muito bem spawnou mais moeda por aqui 6 7 e o arqueiro está me seguindo será que ele é o assassino? tomara que não acho que não era não eliminaram não vi onde que foi assassino era aquela menina ali e eu fiquei mais coletou olha só fui o ricaço da partida podia ter um título aqui também lá é o herói aqui é o assassino aqui é o cara que coletou mais moedas vamos lá eles também precisam adicionar novos mapas mas acho que isso vem em breve como eu e o arqueiro estamos em party é só eu entrar em uma partida e ele já vem junto instantaneamente isso é muito bom nano broken lanes eu acho que a gente precisa ter rank pra criar party e aí limita bastante a nossa experiência e aí inocente muito bem vamos passar pelas passagens aqui eu vi que a gravação dá meio que uma bugada quando a gente anda no escuro mas melhor se eu aumentar o bitrate o problema é que se eu fizer isso vai rolar uma quedinha de frames é eu não sei até que ponto vale a pena essa pessoa aqui deve ter pensado que eu sou o mordeiro então eu já vou sair correndo pro lado oposto pra onde ela foi pra não pra não ser suspeito né vamos ver peguei 4 moedas vamos pegar a quinta será que alguém me seguindo não tem mataram alguém eu não sei se eu gostaria de saber onde foi e aí arqueiro tudo certo ouvi spawn na moeda do outro lado dessa parede aqui vou lá ver olha matou mataram foi aqui catei invisibilidade era bom eu descobrir a localização do assassino fazendo isso mas não vai rolar vamos lá consegui duas moedas tenho três agora já vi mais uma ali que vai ser minha quarta e eu posso subir nessa parada aqui muito bem peguei o arco agora a questão é cadê esse assassino isso vai ser um tanto complicado de descobrir nesse mapa quando a gente consegue vamos ver já vou andar de arco na mão porque aqui não tem cerimônia não vou entrar aqui vou catar um efeito muito bem peguei velocidade esse é bastante bom inclusive eu já tenho a quantidade de moedas certa pra catar mais dois efeitos depois que esse acabar e acabaram de eliminar o elemento nem vi onde foi caramba queria ter visto ó fui o cara que coletou mais ouro de novo cadê o arqueiro acho que o arqueiro faleceu é ele tava de espectador mas muito bem foi o cara mais rico da partida bora pra última ó dá pra gente pegar umas dicas de decoração interessantes aqui também galera usou o o banner aqui pra fazer o encosto da cadeira catei uma moeda lá catei outra aqui vamos descer porque deve ter uma nessa escada é aqui é spawn de moeda mas por enquanto não tem opa três muito bom ali eu vou pegar a quarta tomara que não chegue ninguém ah só porque eu falei aquele cara comprou o skin pack do servidor e só agora que eu fui associar uma coisa a outra né esse esse skin pack de abelhas tem a ver com o tema do servidor porque the hive significa o favo que é tipo aqueles hexágonos que ficam dentro das colmeias onde as abelhas fazem o mel então faz todo sentido vamos ver não vai ter moeda aqui não esse cara ih rapaz o banner deve ser ele viu vou até meter o pé depois disso porque o cara tava bem do lado de uma lápide aquilo foi muito suspeito nove mais uma e eu pego o famoso pera lá muito bem como tem bastante gente aqui eu vou subir horrível de gente morrendo não foi aqui muito bem deve ter sido lá em cima é eu já vi que esse cara também o assassino tá matando bastante vou subir peraí peraí o que que eu pego aqui ah night vision isso não me ajuda em nada na verdade ajuda a não não ficar feio na gravação mas em termos de jogo era melhor pegar um speed ou alguma coisa assim e eu sobrevivi mais uma vez eliminaram o assassino lá em cima muito bem dessa vez o cara que pegou mais ouro foi o mesmo que fez o na verdade eu peguei a mesma quantidade de ouro que ele mas o servidor escolheu aleatoriamente alguém pra colocar ali muito bem estamos aqui com o mano arqueiro dessa vez ele conseguiu sobreviver também bem pessoas tentei chamar o arqueiro pra gente finalizar o vídeo junto mas a gente acabou se desencontrando eu vim aqui pro lobby e não achei enfim acontece né vou botar o canalzinho dele aí na descrição pra quem quiser ir lá conferir e por hoje é isso no próximo vídeo eu vou voltar quando eu tiver uma chance mais alta de ser alguma coisa se bem que hoje mesmo jogando de inocente eu consegui bancar o herói em uma partida aí e enfim com mais tempo de prática a gente vai melhorando no game né por hoje é isso se você tiver gostado lembra de apertar o like aí pra apoiar o conteúdo se inscreve no canal e ativa o sino se você quiser receber mais vídeos como esse nas suas notificações entra no discord do canal pra interagir mais comigo e com outros inscritos siga o twitter do canal pra saber das novidades daqui meus projetos futuros e etc antes de todo mundo confira o canal do Mano Arqueiro que tá na descrição deste vídeo a gente sempre se vê no próximo e falou e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma